Põe me dava. Eu não disse que você era um grande canário. Já vi que eu vou acabar numa gaiola. Muito bem, seu aparício. O senhor merece um pedaço especial de bolo. Espera aí que eu vou apanhar. Espera. Esse cara me enche a paciência. O que é isso, seu pai? Só porque vai morrer, está sendo tratado como se fosse uma preciosidade. Se o pai lhe baixa, ele pode ouvir. É pra ouvir mesmo. E vou dizer na cara dele. Cala essa boca. Não calo. Ei, o que deu nele? Eu acho que o pau vai comer. O que foi que aconteceu aí? Não aconteceu nada, meu pai. O cachimbo que é chato. Eu idiota. Por que não tá? Não, 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 não Errei outra vez. O Carlos é sempre assim, bebe e pronto. Pois é, você viu a festa tão boa, de repente acabou em pancadaria. É, mas ele mereceu. O senhor ainda não resolveu fazer da sua espera, seu Aparício? Não, não. Mas que tal os passeios, hein? É, é isso mesmo. Se o senhor quiser, nós podemos acompanhá-lo. Dona Enesita, eu não resolvi nada ainda. Vai dormir, vai. Mas o senhor não precisa de nada, não? Não precisa mesmo, seu Aparício? Não, vai dormir. Bem, eu vou indo. Eu só quis trazê-la até o seu quarto. Ainda é cedo, eu não estou com sono. Ah, eu gostei da sua idade de dar os passeios por aí. Ah, ótimo. Amanhã eu e a Enesita vamos levá-la com o covado, o pão de açúcar. A Enesita não pode ir, ela precisa trabalhar. Não dá pra nós dois ir sozinhos? Bom, amanhã nós resolvemos isso. Até amanhã, Aparício. Até amanhã. E é assim, agora é que eu estou vivendo de verdade. E é assim, agora é que eu estou vivendo. E é assim, agora é que eu estou vivendo. E é assim, agora é que eu estou vivendo. E é assim, agora é que eu estou vivendo. E é assim, agora é que eu estou vivendo. E é assim, agora é que eu estou vivendo. Quem é que eu estou vivendo? Aparício Cisco. Gente. Salve ele. Puxa, como andamos. Devertiu-se muito? Sim, senhor. Fomos a uma porção de lugares e depois a um cinema. Flechas da Paixão com Gary Cooper. O senhor gostou, não foi, seu aparício? Gostei. Você está abatido. Eu acho melhor você subir para descansar um pouco. Eu também acho. Eu subo com o senhor. Opa, só agora que você está chegando? Essa mulher encarnou em mim que não tem arrumação. O senhor gostou do passeio, não foi, seu aparício? Bem, até amanhã. Eu preciso trabalhar. Não sei, mas o aparício me pareceu um tanto quanto desanimado. Será que... Não, eu acho que ainda não. Olha que eu também notei, hein? Quem sabe se o veterinário não errou na conta. O aparício pode morrer antes dos 15 dias. A gente precisa tratar do enterro dele. Eu quero que ele vá bem direitinho, hein? Pode deixar que eu vou tratar disso agora mesmo. Ah, mas agora, papai. Agora... Quer dizer, posso fazer uma vaquinha entre os rostos da pensão. Vaquinha? Eu entro com 500. Até amanhã. Para enterrar ele é rápido, mas para pagar a pensão é difícil. O aparício será muito bem enterrado. O pior é a herança dele, ó. Se vai com ele também. Minha... 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 Querida... Que... querida... Clara. Esse querida também. Ai, não. Clara. Clara. Vaquinha para os funerais de Aparício Boa Morte. Não, assim não fica bem. Vamos votar com um pouco mais de dignidade. Lista para os funerais de Aparício Boa Morte. Que tal, hein? Ah, sim, fica bom. Eu nunca... Eu nunca tive coragem... Para dizer o que eu vou dizer agora. Vírgula. Aqui ela para um pouco. Poeta. Quatrocentos e cinquenta. Quinhentos. Gonçalves. Mil. Que tal? É, você está ficando generoso, hein? Afinal só se morre uma vez. Ah, e o senhor achou pouco. O que é? Eu tenho uma listinha para você assinar. A estas horas? Lista de que? Ué, o Aparício morreu, é? Enganhão. Estou adiantando o serviço. É uma obra de caridade. Olha, para esta lista, eu contribuo com muito prazer. Mas com justo valor do futuro defunto. Espera aí. Tome. Cinco cruzeiros só? E para mim ainda é muito. Cinco cruzeiros só se o Aparício fosse da lotação para o cemitério. Eu, eu... Eu vou no banheiro. Desculpe incomodá-la, Dona Inésita, mas eu queria que a senhora assinasse aqui nesta listinha. Ele já morreu? Por enquanto foi só ao banheiro. A lista é para ganhar tempo. Coitado. Como a vida é ingrata, seu Gonçalves. Justamente agora que ele anda tão contente é que vai morrer. Eu sei, eu sei. Assine aí, por favor. O que é isto? Eu não sabia. Olha só, Dona Inésita. É quase um pedido de casamento. Por essa eu não esperava. Nem eu. Embora eu já tivesse percebido alguma coisa. E a Clara também. Eu acho que não. Era só o que faltava. Ai, Jesus. Eu não quero copar isso de uma vez é com isso. Espere aí. Espere aí. Na pressa, quase que eu deixo a lista do inteiro no lugar da carta. Ia ser o diabo. Bom, amanhã eu lhe dou dinheiro, está bem? Está bem. Eu... Eu fui só lavar a mão, hein? Coitado. Gosta de Clara que não gosta dele. É mesmo. Sabe de uma coisa? Ela vai passar a gostar dele. Hein? De uma queijadada só. Vou bater dois coelhos. Até amanhã. Mas... Ah, papai. Você não pode estar falando sério. Estou falando sério, sim. É um negócio com outro qualquer. O Aparício vai acabar herdando toda aquela fortuna do tio lá da Bahia. Mas acontece que ele vai morrer. Logo, não vejo nenhum inconveniente em você cavar-se com ele. E se tornar sua viúva legal. O dinheiro acabará em nossas mãos. Não estou pensando em casamento e muito menos com o Aparício. Mas ele vai morrer. Não dura muito. Assim mesmo eu não gosto da ideia. O casamento será apenas no papel. Só para constar. Uma coisa feita às presas. Aqui mesmo dentro da pensão. O casamento será só no civil. Não. Pense no seu futuro. Aposto que ele não aguenta uma lua de mel. Ô, papai. Olha, apenas estou mostrando que não há perigo. Então. Não. Não. Ora, não custa nada. Não, não e não. Não, não. Não. Não, não. de pedir, de pedir, mas desse jeito eu não peço, será que eu peço? Peça! Pois é, mas você fica me apertando, me apertando aí, é a primeira vez que eu estou fazendo esse negócio. Eu estou querendo pedir porque foi a primeira vez também que a dona Clara falou que gosta de mim. Hoje que a Clara se aclareou, compreendeu? E olha, Sr. Gonçalves, ela está querendo e eu também estou querendo. A mão da minha filha? Ela não, estou querendo o corpo inteiro. Então leva. Pois é, você não compreende? Então não estou compreendendo. Mas demorou, né? Você custou, hein? Bem, agora vamos tratar da data do casório. Primeiro eu preciso acertar a minha situação, hein? E pode ser que daqui a um ano... Um ano? Bom, se o senhor achar pouco, pode ser daqui a dois anos, três anos... Acho pouco o quê? Casamento não pode demorar. Claro! Quem ama casa logo. Você não ama. Eu amo. Pois então casa logo. Na semana que vai. É, mas para que esse galope? Mas o negócio não pode demorar. Negócio? Quer dizer, você precisa casar, não é? É, mas o senhor nem sabe se eu tenho dinheiro para sustentar a coisa aí. Não tem importância se eu sustento vocês dois. Ah, bom, se o senhor sustenta e ela concorda para mim. O senhor mudou, hein? É, bem, bem. Então está resolvido. O casamento será no civil, aqui mesmo na pensão. Dentro de dez dias. Você é um presente caído do céu, hein? Escuta, você, aquele tortinho milionário, ele está bem de saúde? Está forte que nem uma rocha. Que pena, hein? Pena? Quer dizer, pena porque ele podia estar aqui presente no casamento. Isso é, não? É, ô Clarinha. Senhor. Vai buscar um vinho do Porto para nós festejarmos esta data. Sim, senhor. É, de manhã vou trabalhar.